Olá, boa noite. Pai, mãe e o filho do casal de apenas dois anos são assassinados dentro de casa na cidade de Giraldo Ponciano, no Agreste de Alagoas. Perdi a minha filha que andava comigo, de meu jeito. Bom, só um filho. E meu neto ainda pagou dois anos. É doído o senhor. Não é doído. Uma mãe sentiu uma dor dessa. Este é um dos nossos destaques e veja também. Um homem forjou o próprio sequestro para tentar extorquir a mãe. O dinheiro pedido pelo resgate seria usado para pagar dívidas de drogas. Um levantamento revelou que Alagoas teve em média cinco assassinatos por dia no ano passado, o que deixa o Estado em quinto lugar no número de mortes violentas. E ainda, criminosos invadiram uma autoescola no bairro do Salvador Lira, em Maceió, e fizeram um verdadeiro arrastão. Temos imagens de circuito interno da ação. Agora, no Jornal do Estado. Violência em Giraldo Ponciano. Pai, mãe e filho de apenas dois anos foram executados enquanto dormiam. O repórter Evandro Amorim foi ao município e conversou com a avó da criança que mora em frente à casa onde os crimes aconteceram. Na cabeceira da cama, após a retirada do colchão, só restou a mamadeira do pequeno Cauê Nunes dos Santos, de apenas dois anos. Cauê e os pais, Edivaldo Claudino dos Santos, de 24 anos, e a mãe, Edivânia Nunes Lima, de 31, foram mortos enquanto dormiam. Provavelmente, esse crime ocorreu por volta de 11 horas, meia-noite de ontem. Mas o acionamento da polícia só foi pela manhã. A informação só chegou, acho que mais ou menos 7 da manhã, em que havia acontecido esse crime. Vínhamos até o local e realmente constatamos a veracidade. O crime aconteceu na rua João Paulo II, no povoado de Torreões, em Giraldo Ponciano, no agreste do estado. A polícia sabe que na casa onde ocorreu o crime, havia uma idosa debilitada e outras duas pessoas. Todos estavam dormindo e não teriam percebido o crime. Alguns dizem aqui que não ouviram ou as crianças estavam dormindo e estando tão profundo que não conseguiam ouvir os disparos. O quintal da casa não possui muro ou qualquer outro obstáculo. Os criminosos não tiveram dificuldade. Eles foram até a porta da cozinha, arrombaram a porta, entraram na casa, foram até o primeiro quarto, onde estavam dormindo. O casal e a criança de dois anos. Todos foram assassinados. Muito abalada, aos 71 anos, dona Rosália lamenta a morte do neto, da filha e do genro. Ela mora em frente à casa e conta que houve os tiros. Eu vi os tiros 11 horas da noite, mas tem um bar ali. Aí eu dizia, testou no ar, mas se não foi alguma briguinha. Não vi sotaque nenhum. Segundo a idosa, a família só ficou sabendo do crime nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Quando foi de manhã, essa mulher que é meia doida da cabeça se levantou para comprar uns pontos. Quando chegou lá, eles estavam todos três mortos em cima da cama. Assim mesmo, a menina disse, Rubinho, Rubinho. Aí disse, aí, vou ouvir o sangue descendo. A mãe de Edivaldo, dona Ednete e a tia moram em outra cidade. As duas vieram para Geraldo Ponciano assim que receberam a notícia. A minha comadre perguntou, comadre, a senhora tem o número do Rubinho? Eu disse, não. Ela disse, porque na casa dela mataram tudo. Aí pronto, eu entrei em desespero e vim para a maternidade. A gente já veio porque soube que ligaram e a gente veio para aqui, mas até agora não estamos sabendo de nada. A perícia teve trabalho para coletar as cápsulas. No total, 11 projéteis foram recolhidos, possivelmente de uma pistola .40. Parentes, amigos e muitos curiosos aguardavam, emocionados, a remoção dos corpos que foram levados para o IML de Arapiraca. Dona Maria Clébia é agricultora e assim que soube do crime, veio prestar solidariedade à família. É bom, porque eu tenho um de três anos. A polícia ainda não tem pistas dos autores do triplo homicídio. O crime será investigado pela delegacia de Arapiraca. Eu quero justiça, porque aparecendo vai ficar intimidado, não vai fazer com o outro. Que o mundo não pode se criar, pode se criar com a paz de Deus. Que tragédia. Foram três mortes só de uma vez, o que reforça o posto de quinto colocado de Alagoas no número de assassinatos no país. Um levantamento revelou que o Estado teve, em média, cinco homicídios por dia no ano passado. Vamos ver aqui na tela os dados. Olha, houve um aumento de quase 2% de 2017 para 2016. No ano passado, foram 56,9 mortes para cada 100 mil habitantes. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Watson Correia, que está com o secretário de Segurança Pública de Alagoas. Oi, Watson. Boa noite para você. Boa noite, Thaline. Boa noite para você de casa. Pois bem, viu? Esse acréscimo é exatamente de 1,8% no crescimento. A gente conversa agora com o secretário que está do meu lado, o secretário de Defesa Social aqui do Estado de Alagoas, secretário da Secretaria de Segurança Pública. Boa noite, secretário. O que se deve a esse aumento de 1,8%? Veja bem, primeiro é um momento de festa e de vitória para Alagoas. Alagoas recebe o anuário referente a 2017, onde, historicamente, Alagoas era o Estado mais violento do país há 10 anos. E desde o início da nossa gestão, nós tiramos o Estado como do posto mais violento do país para o quinto Estado. Isso é uma vitória gigantesca, onde em três anos você consegue tirar Alagoas como exemplo de violência no país, onde isso aconteceu muito no passado. Nós tivemos o início de ano 2017, muito duro, com o início das guerras de facções, onde nos três primeiros meses nós tivemos números fortes de crescente de homicídios aqui no nosso Estado e no Brasil. O estudo também mostra isso, que o homicídio no Brasil cresceu. Então, isso foi o motivo do crescimento? Sem dúvida alguma, até porque, se não tivesse tido um trabalho forte naquela época, um trabalho técnico, nós não teríamos estabilizado e teríamos tirado Alagoas dessa posição que tanto incomoda o alagoano e que isso traz uma motivação a mais para continuar o trabalho e uma responsabilidade muito maior para que esse trabalho seja contínuo, para reduzir ainda mais a nossa violência. Secretário, sobre a violência contra as mulheres, houve também um crescimento, o que se deve a isso? Olha, a violência contra a mulher, ela cresce no país. Se quem analisa os números do anuário vê que nenhum Estado conseguiu reduzir. Isso, evidentemente, é uma questão social muito forte, uma questão onde tem um grande apelo da segurança pública em combater esse tipo de violência e ações que nós realizamos para fortalecer a defesa e a proteção da mulher, como o lançamento da Patrulha Maria da Penha aqui na nossa capital. E são ações como essa, com o fortalecimento das delegacias das mulheres, é que nós pretendemos reduzir esse número de violência contra a mulher. Muito obrigado, secretário, por sua participação com a gente aqui ao vivo. E só lembrando, viu, sobre armas apreendidas, o número de armas apreendidas pela Secretaria de Segurança Pública aumentou 74,2%. Em 2016, haviam sido recolhidas 1.106 armas e no ano passado foram 1.936. Uma boa notícia, né? Segue com você, Italine, uma boa noite. Seja bem-vinda aí à apresentação do Jornal do Estado. Obrigada, Watson. Obrigada pelas informações. E obrigada também ao secretário de Segurança Pública de Alagoas pela participação aqui no Jornal do Estado. Olha, veja só este caso. Um filho que forjou o próprio sequestro para tentar extorquir a mãe foi preso por policiais da Divisão Especial de Investigação e Capturas. O dinheiro pedido pelo resgate seria usado para pagar dívidas de drogas. João Felipe Calheiros, Igor Everton Soares da Silva e Ivaldo da Silva foram presos no bairro do Feitosa. Esse vídeo fornecido pela polícia civil mostra o momento da prisão realizada pela equipe da Delegacia Especializada em Investigações e Capturas, DEIC. Tudo começou quando uma mulher, Deunice Calheiros, ligou para a polícia dizendo que o filho, João Felipe Calheiros, de 27 anos, estava em cárcere privado. Os dois supostos sequestradores teriam ligado para a mãe dele pedindo 2 mil reais. Ele só libertaria o João Felipe se ela pagasse esse dinheiro que seria referente à compra de drogas. A equipe do DEIC acompanhou a mãe quando ela iria pagar os 2 mil reais aos supostos sequestradores do filho dela. Quando percebemos que estava tudo em segurança, que já havia iniciado o diálogo entre a mãe e os criminosos, nós demos voz de prisão, realizamos a abordagem e aí percebemos ao realizar uma rápida entrevista que, na verdade, tudo não passava de algo tramado e combinado entre os supostos sequestradores e o sequestrado. Porque, na verdade, o João Felipe havia combinado com os traficantes da região que, para pagar a dívida que ele tinha com esses traficantes, ele só era inventar essa história para a mãe, que a mãe iria pagar esse resgate e aí ele sanaria a dívida com os criminosos. De acordo com a polícia, 3 tabletes de maconha foram encontrados no carro onde os 3 homens estavam. Dois deles, que são traficantes, foi constatado que possuíam drogas, inclusive vendiam para essa suposta vítima, estão sendo autuados pelo tráfico de drogas e também por associação ao tráfico. Porém, os 3 irão responder pelo crime de extorsão. E criminosos fizeram uma arrastão na madrugada de hoje em uma autoescola no bairro do Salvador Lira. Uma câmara de segurança gravou o momento do assalto. Os assaltantes roubaram o carro para ajudar a levar os produtos furtados. Teclados sem computadores. Na parede ficou apenas o suporte da televisão levada. Seria mais um dia normal de trabalho, mas o proprietário e os funcionários levaram um susto quando chegaram à autoescola. Os 3 celulares, um carregador portátil, um carro, uma moto cinquentinha, 3 computadores, 5 monitores de computador, teclado, mouse, leitor de biometria digital foi levado também. Os criminosos chegaram durante a madrugada em um veículo e pararam aqui em frente à autoescola. Logo, eles pularam o muro para ter acesso ao estabelecimento. Aqui dentro, essa proteção de janela foi logo arrombada. No sofá ficou a marca dos pés dos criminosos. Os vizinhos chegaram a ouvir barulhos, mas não desconfiaram. Do lado esquerdo e do lado direito, disseram que ouviram ainda um barulho, mas não desconfiaram de nada, porque o proprietário tem mania de chegar cedo, mas não tão cedo como nesse horário, das 4 horas da manhã. Mas nem desconfiaram. O carro da autoescola, que serviu para levar os equipamentos furtados, foi recuperado logo no começo da manhã, abandonado no bairro do Vergel. O proprietário registrou um boletim de ocorrência, mas por enquanto, não há informações sobre a cinquentinha e os equipamentos levados. O corpo do carroceiro João Cândido de Oliveira foi encontrado nesta manhã em um terreno baldio da rua Recanto do Sol, no bairro Climabon 2, na parte alta de Maceió. Segundo familiares, o homem de 64 anos saiu para trabalhar ontem de manhã e não voltou. A polícia encontrou hematomas nos braços e no rosto do carroceiro, mas só a perícia poderá afirmar se tratava-se de um assassinato. A polícia científica fez hoje uma perícia em um carro branco que foi encontrado abandonado no Recife, em Pernambuco. Investigadores querem saber se o veículo era ou não usado para cometer assaltos na região metropolitana da cidade. O jogador de futebol Everton Heleno dos Santos, de 27 anos, está preso temporariamente e suspeito de ser o assaltante. Ao todo, nove vítimas já procuraram a delegacia de Camaragibe, no Grande Recife, e apontaram que um carro idêntico a este teria sido usado para cometer assaltos na região. Everton já jogou em alguns clubes do Nordeste, dentre eles, o CSA. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 154 pares de calçados falsificados durante uma fiscalização de rotina na BR-316, no município de Atalaia. Um homem de 56 anos foi preso e encaminhado, junto com a mercadoria, para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Mesmo com as variações de preços, quem vai às feiras livres já consegue comprar frutas e verduras, sentindo menos no bolso. A retração da inflação no mês passado ajudou a fechar essa conta, o que traz mais esperança para os comerciantes. Missilene é proprietária desta barraca na feirinha da Jatiuca. Hoje já se recuperou dos prejuízos com os impactos da greve dos caminhoneiros. Quando os preços baixam, é bom que é bom para todo mundo, para o consumidor e para o vendedor, né? Que todo mundo, quem compra um quilo, compra dois. E assim, compra. Eu vou levar para minha mãe, vou levar para minha sogra, assim sai. A paralisação com o bloqueio das estradas ocorreu no final do mês de maio. O gráfico mostra o pico da inflação dias depois. Com os preços mais altos, os consumidores deixaram de comprar alguns itens. Substituíram algumas frutas e verduras por outras opções mais em conta. Agora, fazer a feira enchendo o carrinho de frutas e verduras está pesando menos no bolso. Por exemplo, comprar a cebola está 33% mais barato. Já o recuo da batata está em média de 28%. O tomate apresentou queda de 27% e as frutas caíram cerca de 6%. Em junho, a inflação fechou em 1,26%. Em julho, retraiu para 0,33%. O economista explica que os preços não caíram efetivamente. Na verdade, voltaram à normalidade. A causa principal dessa não subida tão alta da inflação foi os vestuários, os alimentos e plano de saúde. Nos alimentos, a gente tem realmente um retorno dos preços dos alimentos ao padrão que estava antes da greve dos caminhoneiros. Mas não tem jeito. O preço dos alimentos acaba variando. Safra, chuvas, estiagem, transporte, tudo influencia. A Missilene arrumou uma forma bem prática de informar os clientes sobre a variação. Ela logo compartilha nas redes sociais da barraca quando os preços caem e melhoram as condições de compra. Todo mundo aproveita. Às vezes, eles nem pensam que tem que fazer a feira. Aí, quando a gente manda, eita, eu estou precisando disso, daquilo, outro, vou mandar minha listinha para você. A gente vai e manda a lista. Comodidade para eles e todo mundo ganha, né? E todo mundo ganha. Verdade, todo mundo ganha. Ganha eles, que é consumidor e a gente que é vendedor. E veja no próximo bloco. A justiça considera legal a greve dos servidores públicos de Maceió. E ainda, o bairro do Jacintinho, um dos mais populosos da capital alagoana, vai receber pela primeira vez uma festa literária. É já, já. E ainda, o bairro do Jacintinho.